Gente, tá aqui o feijão individual. O que é que eu faço? Eu geralmente cozinho meio quilo de feijão, tá? E divido assim, tá? Para o almoço. Quando eu vou fazer para o almoço ou para o jantar, eu descongelo e faço assim. Primeiro eu vou fritar um gomo de linguiça toscana e 100 gramas de bacon. Quando eu fritar a linguiça e o bacon, eu vou refogar uma cebola grande, uma pimenta de cheiro e dois dentes amassados de alho. Aqui na minha panela eu já tenho um fio de azeite e agora eu vou acrescentar o bacon e a linguiça. E vou deixar fritar. E agora ele vai ficar fritando para eu acrescentar as verduras. Aqui com o bacon e a linguiça já frita, eu vou acrescentar as verduras. E vou deixar refogar. Gente, agora tudo refogadinho é a hora do feijão. Agora eu vou acrescentar a água e vou deixar o feijão aqui no fogo por 15 minutos. E depois desse tempo, está pronto. E tá aqui o nosso feijão já prontinho. 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 E tá aqui o feijão já prontinho. Obrigado.